O fluxo das estradas no Rio Grande do Sul está retomando a normalidade já nesta quinta-feira e com segurança. Eu quero dizer para toda a comunidade que as estradas estão seguras, a normalidade retornou no estado do Rio Grande do Sul. As nossas rotinas vão demorar um pouco para se reestabelecer e normalizar, em consequência de toda uma cadeia produtiva que foi afetada. Mas isso eu tenho certeza que toda a comunidade vai compreender. O esforço coletivo dos órgãos de governo para acompanhar a mobilização e monitorar a paralisação de caminhoneiros nas estradas gaúchas, contou com a parceria de entidades do poder público. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer todas as pessoas envolvidas aqui no Gabinete de Crise. Isso aqui mostra uma integração não só do nosso governo, mas do envolvimento de todas as atividades que fazem parte do poder público. E que mais uma vez nós superamos as dificuldades do jeito de construir o envolvimento de todos. O Gabinete de Crise, instituído pelo governador Sartori, se reúne na sede do Centro de Informações do Departamento de Comando e Controle Integrado da Secretaria de Segurança Pública.